Não confundir esmola com doação. Essa é a proposta da Prefeitura com a campanha Você Pode Mudar a Vida de Todo Mundo, lançada nesta quarta-feira. A Secretaria de Promoção Social tem envidado todos os esforços para desenvolver uma política que promova o ser humano. E essa ajuda extemporânea, ela não promove. Ela, na verdade, cria um círculo vicioso que dificulta para que a pessoa saia do círculo de pobreza em que ela se encontra. Ao contrário do que muita gente pode pensar, negar uma esmola não significa deixar de contribuir. É possível, sim, ajudar a quem precisa de outras maneiras. Para isso, panfletos e cartazes como esses vão ser distribuídos pelo comércio, hotéis e igrejas da cidade. Nós estaremos divulgando na campanha todas elas com seus contatos para que o cidadão possa, aquele que efetivamente quer contribuir, que ele escolha e que ele contribua com as nossas entidades para que nós possamos cada dia mais fazer um trabalho de qualidade e de promoção social. Segundo o prefeito, Heloísio do Carmo Lourenço, é importante que a população se conscientize, condicionando os necessitados a buscar ajuda nas instituições responsáveis do município. O lançamento da campanha, ela traz um outro lado desse tipo de trabalho que é realmente a participação da população para que a população também contribua para que, inclusive, as pessoas que estão em situação de rua consigam ou aceitem o tratamento que lhes é oferecido pela Secretaria de Promoção Social. Legenda Adriana Zanotto